Pra cima Esqueça o palinante e vá lutar, que desiste em olhar aqui Passa pelo som que me ajuda, que hoje é a compensa bem Pra cima, já, pra cima, já, pra cima, já, pra cima Viva quem tem a fé, vibra quem tem a chá Desliga quem tem amor, joga fora o rancor Compreição Esqueça o palinante e vá lutar, que desiste em olhar aqui Passa pelo som que me ajuda, que hoje é a compensa bem Pra cima, já, pra cima, já, pra cima, já, pra cima Viva quem tem a fé, vibra quem tem a chá Desliga quem tem o amor, joga fora o rancor Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.